Faca live Faca live Faca live Faca live Meu deus do céu Eu vi um passando pro parquinho E aí Matt Naice, beleza homem, como é que tá? Tem ninguém pro parquinho Aí tem o parquinho Aqui Rocha, vem aqui Ih laranja, tá sozinho lá Corre, corre laranja Encontra nós aqui que a gente mata o cara Ah mano, que que esses caras Tão fazendo, mano Caralho GH Me beitaram Ah meu deus do céu, GH Te beitaram, sério mesmo Interessante Mix buscou a vantagem Eu não pulo nessa liga nem fudendo Ah, ele tava ali Eu nem vi, velho Pulei igual doente em cima dele Ah, quase Quase que ganha ainda, meu amigo A chance de ganhar triplicou Esse mês o sorteio dos clientes tem três facas para três vencedores Pra participar é bem fácil, basta você fazer uma compra em setembro lá na Nesha Store E usar o cupom ETA E depois você faz um tweet mostrando a skin que você comprou, marcando a Nesha E eu, boa sorte Bora, é o seguinte Coitado É... GH e Aqua vocês vão comer Comer liga pra A Eu, Mix e Ricardo Vamo vim aqui, ó No chill, hein Mix e Ricardo No chill, come aqui no chill, ó Come pro cimento no chill Esse foi bom Banheiro Vai abrir aqui, hein Boa Tem pra esquerda, tem pra esquerda Tem saída Boa Olha essa pão aí, mano Pode ter um Peguei tóxico Novik Ah, o Novik é tão... Nem te conheço não, né, bro? Relaxa Relaxa que o Novik é freguês Desde sempre Ai... O Novik, ele é editor Ele... Ele faz umas edição muito pica, velho Muito pica Ele é muito bom edição, velho Bora aí, velho Joga as férias só, velho Mais um de NHF, ó Não, não mandei Não mandou sim Não mandei Já mandou sim Ou o GHF Eu vou liga, eu vou liga, eu vou liga, tá bom Boa Fala nós dois P Mais um Mais um Ah, leite foi na HE, coitado Tem mais, tem mais Tem mais Tem mais Pra mim te dará de dar um 3-3 stat Sei lá Eu acho que ao contrário significa leite Não, 137 significa leite Mas tá indo, direto E leite é um herói do dado É leite Leite é rock Ah não, tem o leite também E o nick dela é leite assim Só que com 2-3 no caso E parece mesmo, né Que escrito Ah é E não é A3 Que E não é 3 Verdade, foda-se Tô falando bosta Olha o C4 ai laranja Nem vi Relaxe, dominei, dominei água Muito cego Vou jogar Vou jogar Olha o C4 Peguei aqui no banheiro Peguei banheiro Tem lixeira Sobe lá Sobe lá Sobe lá que eu vou fazer um zoom aqui na B Tem lixeira Lixeira não tem não, verdade Capão 1, 2, 2 Tem mais uma B Eu dei um fake lá Pra te decidir Banguei, banguei Fora isso Eu smokei lá, eu smokei lá Deixar os cara em choque Eu smokei lá, eu smokei lá Opa Não, banco eu desci Vai ver a ação bro Ô GH, chega, chega Chega, chega Chega ai Chega ai Vem alguém aqui velho Onde eu to Aonde? Vem aqui Eu já to sapão Vem aqui Pega um pezinho aqui Vem se da pra olhar sapão Onde dai Não Puta merda Que triste Dá um run boost pra cá ó Ah é exatamente isso Cê vem aqui e cê dá um run boost pra lá Sim Vai 1, 2 Vai Puta que triste Puta lá na estrada do sapão Cê vai matando Dá mirada Cê fez eu errado Eu Eu Ah, TR, TR, TR Peguei TR Peguei TR Ele faz um AWP e... Alguém? É com o devas deles Não, não vou fazer AWP não Não vou fazer AWP não Que goleiro Tó Nossa, ô acolai Esse é o tipo de coisa que cê não faz velho Mandar tag Mandar essas coisinhas contra Contra um Mano chamado de Divisa Ah velho Divisa quer dizer Joguei fundo Eu não vou fundo que eu to de Mach dance Não do nada Não to vai Tá Nossa, 2 e liga Tô dentro da A já velho Tá morto liga Tô dentro da A Comi pra B Calma aí, calma aí Calma aí que eu vou marutar tudo velho Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu jogar É que eu tenho um burra não Espera aí, deixa eu jogar Peguei os dois da B Pode vim Tem mais um B É, Ju, ele pegou Ah, ele tava cimento, 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 cimento Boa Sim, Buda Uso 1080x1024 Calma aí, já li Ed Silva Agora eu faço, tó Me dá uma caixa Posso pescar liga? Vou pescar liga Que caralho mano Meu boneco tá gordo Vou roubei Mais armamento Funga pra tu aí Opa Boa Faltando alguém liga né velho Tem um água Não pequi Uma porta de AW Banheiro Peguei Não, mas tá meado, tá meado Tô voltando com vocês, tá? Bom dia, meado Placa, placa, placa Peguei, peguei o placa Tem banho 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 Vou matar o cara Tem banho Tranquilo A banho Tá parado Banho Em pronto Tem banho Vão Vão Pegar o pixel De onde um iam Eu me؟ E aí, Machadinho, beleza, mano? Ô, Masha, olha com quem que eu tô jogando aqui, velho. Aqualize, velho. Famoso Lucas Cassezinho. Fiquei sabendo... Ô, Machadinho, fiquei sabendo que você deu um bolo no Aqualize, velho. Que você te marcou de almoçar com ele e você não apareceu, mano. Meu amigo. Tomou um fora do Machadinho, Aqualize, não deixa? É, velho. Colocando ali, tá vendo? Tô indo lá pra B, lá, ó. Tem fundo Alpe. Niki, já volto. Volta, volta. Ô, então me dá suporte, me dá suporte. Tá marcado. Vem aqui. Flecha uma, flecha uma por cima. Calma, calma, pode fazer barulho. Deixa ele. Tem caminhão. Ai, caramba, ele é tóxico. Boa, amigas. Mais um, mais um, mais um. Mais um lugar. Dentro do bombe, dentro do bombe de alpe. Dentro do bombe de alpe. Central. Central de alpe. Puta merda. Puta merda. Vai ver, joga direito. Coloca ele. Já faz o padrão, pelo menos. Eu tô fazendo, de fato, sim. Onde que tinha o cara? Você não desceu o Liga, era pra descer o Liga. Eu desci o Liga, eu olhei lá, não tinha ninguém. Aí eu voltei. Onde você morreu, ó? O cara foi Canuto. Olha o cimento, você não viu? Eu vou passar pro cimento, que eu tô em último, então. Faz flash pra cima aí, alguém. Paga a mola, paga a mola. O meu querendo bombe. Funguei uma. Não passei pro cimento, velho. Foda-se. Chego. Pega, pega. Meu Deus do céu. Peguei o água. Outro água peguei também. Matou os dois, velho. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Peguei o céu. Peguei outro. Eu tô muito forte. Matei, não, matei quatro só. Vou sim, machadinho. Também vou todos os dias. Na verdade, eu não vou sábado nem domingo, velho. Mas quarta, quinta e sexta eu vou, velho. Tô testando a resolução 16x10, tá estranho. É da hora de jogar em 16x10, velho. Dá muito mais HS. Tu joga? Não. Mas é da hora. Mas eu sei e já choguei já. Como derrubar o argumento. Bang ruim, hein? Ei, liga. Boa. Vou desmocar lixeira. Usaram até uma E aqui na B. Voltando com vocês, ó. Desmocar lixeira. Aproveita de esperar eu trazer um... Tris. Volta, eu dei banco. Desmocar de lixeira cai errado. Caminhão, caminhão. Não, é costas, é costas, boa. Ah, que susto. Eles vão querer salvar da abelida. Nossa, tá cravado já em mim no céu aqui, velho. Nem foda, hein, velho. Não, nem, nem. Que cê é louco. Não, nem, nem. Silêncio, silêncio, silêncio. Não, cara, que... Ó a Letty dando... Tô dando ninja em vocês, sim. Ai. Velho, eu vamo... Velho, eu vamo... Tô na freguia já. Te vejo aí, ó. Um time bom. Ricardo, só vi agora, irmão. Só acredita, o que que é isso? Como você tá, irmão? What the fuck, velho? O eleito tá entregando, hein, velho. Quanto tempo. Entregando a rapadura. Ai. Para de farpar a leite. Só me ensinou isso. Eu tô falando que ele tá entregando a rapadura de quanto tempo que o garoto Ricardo já existe nesse mundo. Eu nem acredito. Daqui a cinco segundos eu vou poder pichar outro time bonito. Cê acredita? Que? Que que foi, Jh? Pesce. Dovido sem trozar com a rapaziada aí no chat. Falar, opa, saudades também, bro. Mano, ali eu só conheço o Novik, velho. Saudades você, velho, banco. Não combati na... Dali eu conheço de conversar o Novik e a Led, velho. Só, mano. Novik em direto. Eu conheço os outros três, velho. Esse default tá bem feito, hein. Bora, bora, então. Sem freio. Ruxou meio, eu peguei um. Ah, rushou. Mano, filho doente, Novik. Novik. Do céu. Oh, caralho. Liga, liga, liga. Cimento, cimento, cimento. Comeu, cimento. Cimento. Pira a cara. Peguei cimento. Peguei água. E o pai vem vira, C4. Boa. Boa, volta, volta, rampa, rampa. Caralho, cara. Ah, que eu falei, velho. GG, mano. Esquece, depois esse round a gente não vai mais. Bora. Como é, favor? É, rush B de novo, galera. Rush B, rush A, B, rush A, B. Como é, alguém em favor? Rush A, B, rush A, B, rush A, B, rush A, B. Não. O... Não, muito. O Mikis... O Mikis tem 1.700... 1.500, velho. Vocês estão trollando. Comi. Ora, rush A, B, rush A, B, rush A, B, rush A, B. O Mikis tava mexendo o celular, acho. Eu vou ligar, eu vou marcar a liga. Mas não perdeu o celular, não. Trofei na hora. Peguei, tóxico. Coloquei cimento, come. Agu, aguarda. Peguei o água. Come o céu, come o céu, Eto. Vou falar pra tu. Nem consta, velho. Na moral. Cala lá, pô. Ih, nem vi ele. O pessoal vem por causa do nome, esse filho. Boa, né? Como é, nem tem que enxergar, né? Toma no cu, Alessio. Cadê minha K, velho? Não, cadê minha K? Nem ferrando, cadê minha K? Não acredito que eu for de me arcar, velho. Nem ferrando. E aí, Lipe, beleza, mano? Suavão. Tate. O que é Tate? O que? O que é Tate? Não sei. Não, eu falei, e aí, alguma coisa zica, velho. Ele falou o Tate no chat dele, eu falei, e aí, Tate? Entendeu? Não. Nossa, tá cego aí, velho. Moquei banco. Por que não? Tem banco. Tem lixeira, lixeira, lixeira. Caralho, a Colise tá se... Não tô mentindo, é que não era pra ir, né? O doente. Meu Deus, deixa de ser burro a Colise. Ah, não, velho. Aí tu tá me tirando muito forte, velho. Não é pra ir, velho. Era pra você ficar parado ali que os caras iam ruxar na gente, mano. O cara ia ruxar na gente, não é medo, velho. É de não ser burro, tá ligado? É de saber jogar o jogo. Relaxa aí, pai. Puta merda, velho. Nossa, eu tô farpando. O cara manda ficar suado. Vou pular esses juros. Aqui, mano, caiu água. Ah, nem é pau. Fique, fique. Nossa, igual de mic, Zélio. Você cravoou a mira na cara do cara, velho. Tadinho, mano. Quando eu ia embora, a gente não ia estar certinho a mira, parça. Não queria dizer nada, mas eu ia ter aquela pinadinha na letra ali no banco. Não é que eu dei pinada, é que o doente da Colise vai igual um besta em cima da mina. Tá merda, velho. Eu não tô com medo. Pô, mas eu tô 14 barra 4, quer conservar meu frag, tá ligado? Não é sempre que eu faço um fragzinho desse numa lobzinha dessa. Ah, nem ferrando que o Novik abriu me matou. Vai se ferrar, velho. Nem fuda, hein. Ah, o P... Caminhão. Pera, eu... Pusão com medo. Eu morro diante contigo. Aí vocês estão trolando muito forte, hein. Eu e tinha morri que o round acaba? Isso mesmo. Ah, hoje eu tô confiante, velho. Puxa a pistola? Assina. Puxa a B aí, velho. Vi, comprei tudo. Comprei tudo aí, velho. Eu sei, bro. Calma. Nossa, ele deve tá puto, velho. É, bro. Essa flash é super boa. Tem tóxico? Ponte, ponte, ponte tóxico. Ai, cara, eu tô muito cego, velho. Ai, cara, eu tô muito cego, velho. Tô muito cego, velho. Nossa senhora, mano. Não, não, não. Ele não pulou, velho. Nossa, que susto. Boa, Ricardo! Linda, velho. Ô, tu é muito bom, Ricardo. Tu é muito bom, velho. Ganhei assistência. Cadê meu assistente? Dropa aí, 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 dropa aí. Ô, Ricardo, você só ganhou, você só ganhou porque eu não digitei no chat isso aqui. Eu ia digitar assim, ó. Vamos ver se é... Ele é o nosso Zipex, velho. Tinha que ter mandado um nice trial, GH. Caralho, aí, ponte. Nossa, o eleito foi deletadíssimo, velho. Ah, roxa fundo, que é isso? Tem água. Com a moto acertadinha. Tem banheiro muito morto, banheiro muito morto. Tô mal meado. Mano, eu tô no walk até agora. Você vem cavalando do meu lado, então, né, brother? Tem que nem um boi no meu lado, cara. Que porra é essa? Foi. Tem um boi que nem um cavalo. Ó, um miljo, Lipe. Tamo junto, bro. É nois. O Otávio foi boa aqui. Liga. Liga, smite, 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 smite. Aí, ó. Qual a gente fica com a mania de usar bombas? Não, mas essa resposta do Ricardo foi melhor. Qual a resposta? Famosa bem tadinha. É a let, velho. Não, vai no bump, no caso. Não, tô mirando. Pode abrir, pode abrir. Já tá mirando lá na rua. Pode abrir. Tá mirando na rua, beleza. É, se o Etienne tivesse dado aquela assistência... Eu sabia que ele tava mirando. Não é não. Não é. Não é não. Não é, cara. Parecia um pixel na cabeça, velho. Mas não é. Vê aqui, mano. Dá suave. Dá sim. Dá. Mas dá mesmo. Já deu, já. Tá selso, tá selso. Você viu? Gol de Ricardo. Leve pra nunca perder um clutch, velho. O cara é bom de clutch, velho. É sério. O cara é o pica mesmo, velho. Faz alta. Dropa aí, Ricardo. Por favor. Ah, que isso, Ricardo. Eu tinha capa do papo C, mano. Último round. É um pack slasso. Aqui, o J-Walka pediu também, pô. Se eu tinha enginho pra dropar. Não, não. Desenrolar uma capa C. Tem que custar, mano. Passa o empréstimo ainda do seu banco. Ih, boa. Pô, comeu. Comeu o balão. Comeu o balão. Arruchando, liga. Comeu o balão. Os meus avançaram. Botou. Eu avisei que comeu o balão ainda, hein, Micks. Puta merda, velho. Eu avisei que tinha um ali. Foi inteiro, velho. Da cabeça. Puta merda. Pode tapar o burro. Eu avisei que ir para ali, velho. Eu avisei que o饭 é para ali, velho. Não tem medo. Eu avisei que ir para ali, velho. Não tem medo. Nossa, todo mundo já sabe onde tem que jogar, né? É pior que o Mix não sabe, né? Não sabe. Nem eu. Seguinte, faz dois fundos no pistol, dois fundos no pistol. Eu vou se ligar, eu vou se ligar. Dois fundos no pistol, pode jogar 3B aí. Tem um B só, né? Ô, Mix, Mix. Joga bem baitante aqui, velho. Ó, eu vou ficar aqui e cê baita pra mim. Fica aqui, é baita. Ó, cê tem um ali, velho. 5, 4, 4. Nossa senhora, eu tinha que ter barotado, velho. Ah, vai tomar, não. Fudeu, velho. Não volta o mundo aqui. Eles viraram B, velho. Mentira. Viraram, viraram, viraram. Mataram todo mundo aqui, ó. É aquela calzinha padrão, mano. Fundo, banheiro, liga B, velho. Força aí, velho. Força aí, ruxa, liga 3. Ó, eu, Ricardo e Aqua na liga. Vocês dois aí na B, velho. Não tem como dar errado. Como? Ruxa a liga, GM penal forçado aí. 3, 2B, 3 liga. Quer ver eu fazer a LED rachar o veículo? Não, não quero. Só joga aí. Pode subir pra A, pode subir A, pode subir A vocês aí. Pode subir A. Sobe A, pode confiar. Confia, confia. Sobe A. Sim, não vamos atirar. Vai no xil, vai no xil, vai no xil. Se pra que ele ouviu. Não, vai, vai, pode subir. Tá bem, tá bem, tá bem. Então, ganheiro. Comeu, 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 comeu. Subi no fundo, subi no fundo, costas. Comeu, 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 comeu. Comeu, 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 comeu. Peguei fundo, costas. Comeu, 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 comeu. Eu lá caí. Tá lá em frente aqui. Que que foi? Ah, desculpa, eu só vi que eu pe... Eu jurava que você tinha um, velho. Eu beitei pro coisa, velho. Sem querer, na moral. Cusão, maior cusão. Oh, que que é isso, Mikis? Mikis, tu é B, velho. Não, era só no pistol. Ah, é o Mikis. Tomou me ar, se eu tivesse HR. Tomou varado, viu? Ele tá passando pro fundo. Tem cimento. Calma, calma. Tem um blank e um no céu. Tem safão. Tem quatro safão. Vou pegar safão, vou bancair safão. Pega, pega, pega. Decide, ô, GH. Ah, ele matou cego. Tudo bem, viro. Onde eu tô? Tem água, água, água. Põe, putando. Peguei um. Peguei o plant. Peguei o plant. Spak tem água ainda, hein? Tem três smoke. Tem água. Pegou água. Peguei água. Smokei cimento. Puta merda. Duas smokes e quatro. Peguei, peguei cimento. Ai, não acredito, velho. Tem SG no sapão. Tem SG no sapão. Ai, ai, ai. Esses caras... Eu sei, eu vou pegar. Calma aí. Não, vou tirar com essa porra aqui. A casinha, vince aí. Dá mó dor no coração, vitoria. Me droppa, não compra tudo, pelo amor de Deus. Eu preciso de droppa também. Tropei. Puta, caiu ali. Aqua, vai, pica a liga aí, vai. Eu vou lá com vocês pra picar, velho. A lapa não vai liga, eu vou. Ó, tô segurando a flecha do sapão aqui do céu. Tô pedindo. Muito mesmo. Peguei um sapão. Sapão não, cimento. Tô voltando. Dois fontes. Ó, dois parquinhos. Volta, GH. Volta, GH. Entra, rapaz, meio complicado. Quer flash? Tô fudido, tô fudido. Banheiro, velho. Os caras não... Ó, avisa, GH, que tem banheiro, mano. Puta merda, velho. Não, velho, eu tô no meio complicado. Tô perguntando as coisas, fica meio complicado. Ah, porra, só avisa que pode passar banheiro. Não é difícil falar isso. Pode passar banheiro. Eu vi, eu vi, eu vi. B. C4, C4, mais um. Ai, errei o pulo. Tá plantando padrão, padrão. Nossa. Nossa, se chocou. Nossa senhora, ele ficou com 100 HP, velho. 100 HP em mim. Que raiva. Ele dá uma moral que eles estão tiltados lá, velho. Fazer o quê? Holy shit. Força aí, rush a liga de novo. Rush a liga e B. Eu vou B, se é onde? Eu vou B, eu vou B, eu vou B. Não, ele morreu o spawn, velho. Eu tava na lixeira, louco. Tem alguém na minha frente e foi pra trás. E aí, eu vou fazer a liga. Ishi, for fundo. Boa. Preferir balança a ponte aqui. Ah, vale. Tem balão, tem balão. Não, não. Quem se torna. Nossa, GH. Tudo. Tudo. Nossa, tudo. Boa, mix. Ricardo, leva um aí, velho Ah, mas que caralho Mano, se vocês não atirassem na liga ali, eu matava o cara, velho Faz eco aí Eco Mas que caralho Eco fica... não Você tá achando que isso aqui é o localize Fundo, velho É fundo, galera Fica parado, fica parado, agora é no rush Boa Abriu já dois, hein E agora, hein, galera Ganhar esse roundzinho aqui é bem safe Vamo embora, galera, vamo embora Tá, quem vai jogar com o E3? Eu já ganho? Eu já ganho, como sempre Oh, Ricardo, tem flechas na ponta Eu vou preparar O E3 tá picado, tá? Tá Depois eu volto fundo pra te ajudar Bora, balão, o motor vai pra casa Tá Passou, passou dois balões já Tá clear aqui Tô mirando o balão Tô mirando o balão Tô mirando o fundo, c4 fundo Tô mirando de abrir liga, só Gira fundo, gira fundo Tô mirando Tô bem longe Liga, brilho Cuidado pra te ver com as costas Relaxa, tô chegando Vou jogar na rua Comeu aqui Peguei o fundo Tô dentro do banheiro já Peguei o vestiário Mais um, vale o vamp Ele tá Mais um vestiário Tá no bom Up, é, placa Fundo Fundo Tá junto lá Calma aí, eu vou pegar a costas aqui Mas eu já tava aqui Falando no loco Fundo 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 Tô cego. Ai, caralho, por um segundo. Caralho. Recoi. Recoi bomb. Recoi pro bomb. Tá. Ah, não. Que time, velho. Abriu o fundo. E aí, rapaziada. Ah, da hora, velho. Gank da Letty, mano. Opa, valeu, Letty, pelo gank, mano. Ela tá em live? Porra, não tem gank da Letty. Aqui, pelo menos, não apareceu gank da Letty, não, velho. Ela falou pra ele se colar. Ah, entendi, velho. Ô, da hora, mano. Valeu aí, Letty. Tamo junto. Mais um, Mix. Tem um. Óbvio. Calma, calma. Bomb, bomb. Segui a Letty, dois. Valeu. Boa, porra. Meu Deus, o Aqua Dia, ele dá pra pegar um saco, velho. Pode comprar aí, galera. Mentira, faz eco seco. Eco seco, eco seco. Rush a fundo. Eu jogo o B aqui. Comprei. Ah. Eu ia comprar uma festa e comprei uma pedruda, hein. Toma, mano. Atropela, não? Lá no parquinho, atrás do bagulho, atrás do bagulho. Dois, dois, dois parquinho. Três parquinho. Mais um morto. Tá morto. Tem um marcando o A. Marcando o B, quer dizer. Mais um morto. Boa, Miks. Calma aí, mano. Calma aí, calma aí. Espera que eu tô chegando. Tem mais um bala, Ui. Espera que eu tô chegando, Miks. Volta, volta, Miks. Ou que se quiser... Não, é que a gente vai perder esse 4, né. Puta, já perdeu. Não, seu clave não era bom. Perdeu, eles vão atropar. Tá, desce B lá, então. Isso aqui pega a arma. Relax. Desce B. Bangou B. Tô comendo. Cimento já. Sapão e deforte. Tá subindo, hein, James? É, tem um sapão. O sapão manda encostar na... Ô, Eter. Que riu bem isso, Betinha? Nervou. Eu nunca perdi um clutch. Eu nem vi o que pegou, Bet. Não, 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 não. Depois olha na live aí, mano. Eu não faço bala aí, Diego. Clipa essa daí, galera. Raipou, raipou, raipou. Joga, joga com ela, rapaz. Tá spawn, pega lá. Tá raipado. Tá raipado. Tô segurando o bangue e sapão. E fica lá, viu? Se você errar o tiro, fica lá. Eu vou te dar suporte e vai apertar ele na base, tá? Tá bom. Vai lá. Não sai, não. Vou te... Vou te... Vou te... Vou te... Vou te... Vou te... Vazei, eu vazei. Tava muito cego, velho. Sapão. Ai. Tava muito cego. Powering flashback. Intendery out. Plachts de smoke aqui no... Sapão. Pegue C4. Ah, eu contando... Que ajuda do we pronome. Não dá. O último tava Boa, galera Nice Galera Clipa aquela ali, mano Por favor Foi bonitinho Foi, foi, foi Foi safe aquela ali Nice game, hein, mano Valeu, rapaziada